Olá, meus queridos padawães, voltando com aulas inéditas de Excel aqui. Estou de casa nova, casamento recente, então significa que tem muito amor no coração e um pouco menos de espaço, mas a gente vai se virar aqui, não tem problema. Hoje eu quero trazer pra vocês o recurso células nomeadas do Excel. Eu já usei esse recurso antes aqui, mas eu não ensinei pra vocês a utilizarem ele, ou seja, eu usei dentro de outras fórmulas e hoje vocês vão aprender a utilizar esse recurso. Por quê? Porque muitas vezes você precisa de uma planilha dinâmica, ou seja, com colunas enormes que podem ter dados preenchidos ou não e ficaria muito ruim você ter que ficar refazendo o fórmula o tempo todo. Então já vou pular pra tela do meu computador pra vocês verem como é que faz isso, mas é importante que vocês aprendam a utilizar o recurso de células nomeadas no Excel, pois isso vai agilizar o seu trabalho e vai fazer você conseguir aqueles pontinhos com o seu chefe ou se você for seu próprio chefe vai conseguir agilizar bastante aí o seu trabalho. Então me acompanha aí que eu já vou mostrar pra vocês com o detalhe mais depois da vinheta. Certo, pessoal, chegou a hora da gente ver na prática os intervalos nomeados e por que ele é tão útil pra você. Eu tenho um cenário aqui bem reduzido, geralmente planilhas financeiras são bem maiores do que essa, mas pra facilitar a visualização tem poucos itens aqui. Imagine que eu preciso tirar o total e a média desses lançamentos aqui que mais uma vez numa vida real são muito mais complicados, são muito mais complexos, são maiores e eu nem sempre tenho esses dados organizados dessa forma aqui, às vezes tem algumas lacunas, às vezes eu não sei aonde vai terminar a planilha. Então, como fazer cálculos sem saber exatamente até onde essa planilha vai ou quais células estão preenchidas ou não? Eu nomeio a sequência pra que o meu pra que meu código procure ele, pra que a minha função procure a sequência e faça os cálculos com a sequência pronta. Ou seja, vamos ver aqui uma situação normal. Se tiver confuso, vamos ir agora na prática. Me acompanha aqui, se precisar, pausa o vídeo e faz uma planilha igual a minha aqui, não precisa repetir os valores, ok? Fez? Beleza. Selecione todos os itens que tem valores ou que poderão ter valores, no meu caso aqui todos estão preenchidos, mas poderia não estar, não tem problema, selecione todos. Você vai aqui no topo do seu Excel, do lado da barra de função, onde tem o símbolo de uma célula, você seleciona e apaga o que tem aqui pra apertar delete, ok? Apagou. E você dá um nome pra essa sequência que nós fizemos aqui, que nós selecionamos ali. Eu vou chamar apenas de entradas, ok? E vou apertar aqui, pronto. Essa sequência aqui se chama entradas, não importa o que aconteça depois. Agora, por exemplo, vamos supor que eu quero saber o total dessa sequência, em vez de fazer uma fórmula complexa, eu posso fazer o seguinte, eu vou aqui em total, aperto igual pro Excel, entender que tem uma fórmula, escrevo soma, abro parêntese, em vez de ficar botando célula a célula ou determinando intervalo, fazendo algo muito complexo, eu só escrevo o nome da sequência, que é, opa, entradas. Olha só como é que ele já tinha até aqui a sugestão de usar o nome que eu acabei de criar, ok? E algumas versões, o símbolozinho aqui do lado pode aparecer diferente, tá? Mas é a mesma coisa, ele vai aparecer o nome que você escreveu. Você clica nele ou só completa escrevendo normalmente, fecha o parêntese e aperta enter. Aqui faltou espaço, deixa eu só aumentar um pouquinho, pronto. Ele fez a soma aqui, os valores são aleatórios, então nem eu sabia o resultado que ia dar. Se faltar uma lacuna, vamos supor que esse quinhentos reais aqui saiu. Eu aperto delete, ele vai atualizar lá e vai ignorar essa célula, ok? Opa, opa, desculpa interromper o vídeo de vocês. Se você tá gostando da dica, não deixe aí de clicar em curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não for inscrito. Se quiser dar aquela moralzinha pra gente, também clique no valeu. Valores de parte de dois reais ajudam bastante, também tem um pix correndo na tela aí a qualquer momento. Então, vamos voltar pro vídeo. O mesmo vale para média. Na verdade, até mais útil para média. Eu posso usar outra função aqui, por exemplo, de média. Em vez de tentar ficar localizando números separados ou contar sequência, porque a média nem sempre está numa posição muito fácil, eu vou lá e escrevo entrada. No caso, entradas. Fecho parênteses, também tem a média. Se eu tiro aqui, supor que facilitar a conta aqui. Vou ter aqui quatro itens, se só tiver quatro itens preenchido, ele vai fazer a média apenas com os quatro itens. Então, eu posso alterar a vontade dos dados aqui, que ele vai atualizar pela sequência, OK? Essa galera, essa dica que eu deixo pra vocês, intervalos nomeados no Excel, isso ajuda demais a organizar suas planilhas e também a melhorar a eficiência, a velocidade com que vocês constroem códigos. Tem uma dica que eu compartilha aí? Deixe nos comentários, quem sabe não vira um vídeo. Obrigado por sua companhia, se quiser ajudar esse canal, clique em valeu, curta, compartilha e se inscreva no canal se ainda não fez isso. De vez em quando rola um pix na tela, então, me ajuda bastante se você puder doar qualquer valor, porque tá difícil fazer vídeo no YouTube. Meu nome é Elias Ribeiro, fica aí com as recomendações, um grande abraço. Tchau, 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 tchau.